Vamos então até o Rio de Janeiro, cumprimentar e receber mais uma vez Fernando Molica. Tudo bem, Molica? Bom dia. Bom dia, Elisa. Tudo bem? Bom dia a todos. Elisa, impressionante a sua pontualidade, viu? Eu estou impressionado com isso. Eu não quero, assim, dívida, esse cheque sem fundo, eu não posso assumir, Fernando Molica. Se eu atraso um minuto, eu vou ter de pagar, não vai ter jeito. Então, estou pontual, viu? Olha, o seu áudio falhou agora, eu não estou te ouvindo, Elisa. Opa, peraí, agora você me ouve ou não? Não estou te ouvindo. Tá bom, então vamos aproveitar esse momento, dessa conversa inicial, para a gente conseguir regular as coisas e garantir que Fernando Molica consiga me ouvir. Ainda não, Molica? Elisa, eu não estou ouvindo. Houve um problema aqui no áudio, eu não estou ouvindo. Tá bom, então eu vou... Não consigo ouvir nada. Fernando Molica não está conseguindo me ouvir. Acho que não é uma questão do ouvido de Molica, mas alguma questão técnica. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o primeiro assunto, o nosso abre aqui do liberdade de opinião, que é o tempo para a gente conseguir regular as coisas e, na sequência, poder fazer a pergunta ao Fernando Molica. Vamos falar sobre o relatório da CPI da pandemia aqui. Agora, neste momento, às 8 horas e 33 minutos, a gente vai ter aqui uma mudança, um pouquinho fora daquilo com o qual a gente está habituado, mas por uma questão técnica. Agora eu vou trazer um outro ponto de vista, uma outra opinião. Fernando Molica volta já já. Eu chamo para a nossa conversa a Maria Fernanda Saad, que está me ouvindo. Você me ouve, Maria Fernanda? Estou te ouvindo. Bom dia, Elisa. Muito bem. Nem tudo está perdido. Maravilhoso. Se você me ouve, está tudo perfeito. Bom, Maria Fernanda, eu fiz aqui toda a introdução, falando sobre CPI da pandemia. Preciso repetir alguma coisa para você ou você já conseguiu ouvir o nosso abre? Eu estava acompanhando aqui, estava um pouquinho sem áudio também, mas eu acho que dá para a gente acompanhar. Só retomar a pergunta final, que isso eu perdi. Nada que você não esteja já acompanhando das últimas horas, não é CPI da pandemia, relatório final, 80 nomes que constam ali na lista de indiciados, incluindo o presidente da República na acusação de diferentes crimes. Então eu quero ouvir a sua avaliação a respeito desse montante, dessa quantidade de nomes que constam no relatório final da CPI da pandemia e principalmente o presidente da República. Não, será? Maria Fernanda, você me ouve? Será que hoje eu estou assim, falando um pouco sozinha neste quadro? Acho que Maria Fernanda não me ouve também. Vocês acreditam nisso? Nós estamos ao vivo agora às 8 horas e 35 minutos. Se é ao vivo, algumas coisas podem acontecer. Não consegui ser ouvida por Fernando Molica, nem por Maria Fernanda neste momento. É isso? Nós vamos com o Fernando Molica. Ô Molica, cadê Molica? Molica, você me ouve agora? Eu estou achando que eu estou falando um pouco sozinha. Eu estou abandonada. Se você puder me acolher, eu agradeço, Fernando Molica. Está ali naquela situação, como diz um amigo meu, oposição na Coreia do Norte. Ninguém ouve, ninguém lhe ouve. Molica, eu vou repetir. Ninguém me ouve. Alguém está me ouvindo nessa cabine de controle? Fernando Molica conseguiu trazer um novo rumo para o nosso avião. Ainda bem, estamos a salvos, Molica. Bom, você ouviu, vou repetir a mesma pergunta que eu fiz à Maria Fernanda. Você ouviu toda a abertura aqui? Eu trouxe todo um abre do nosso primeiro assunto sobre CPI da pandemia. Quer que eu repita a pergunta para você, Molica? Não, vamos lá. Você estava pedindo uma avaliação em relação à CPI, com esses tantos indiciamentos. Vamos lá, vamos pegar por aí. Oito horas e quarenta e quatro minutos. Molica, nos restam vinte segundos. Então, não vou te colocar aí numa saia justa de te fazer ainda mais uma pergunta. Vou aproveitar para me despedir, aproveitar esse tempo para me despedir. Obrigada aí pelo vai e vem. E no fim das contas, ter conseguido voltar e ouvir aqui as questões de hoje do Liberdade de Opinião. É um prazer ouvi-la, Elisa. Eu fico feliz quando eu sei que estou sendo ouvida, Fernando Molica. Porque, olha, o coração de um apresentador ao vivo, quando de repente ninguém está ouvindo, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei onde é que a gente se conecta para fingir que está tudo bem, nada está acontecendo. Obrigada, Molica. Abraço. Tchau, tchau. Bom dia. Agora sim, seguimos viagem. Viagem para um outro estúdio aqui da sede da CNN Brasil, porque vamos conversar com Maria Fernanda Saad, que está em mais um estúdio aqui da Avenida Paulista. Agora sim, Maria Fernanda, muito bom poder dizer. Bem-vinda. Vamos então ao quadro. Bom dia, Elisa. Agora sim, te ouço e te vejo. Perfeito. É o que queremos aqui, hein? Para a gente poder dar continuidade ao quadro. Vamos lá. Vou trazer então...